A fundação da cidade, a Pan Filmes, ofereceu como o fazem todos os anos, a sua mais recente produção, o Puritano da Rua Augusta. Grande massa popular impediu o trânsito na Avenida São João para ver e aplaudir os artistas e convidados que compareceram no Cine Arte Palácio na noite da estreia. Mazaropi, o mais querido cômico do cinema brasileiro, aplaudidíssimo, com muita dificuldade conseguiu chegar ao palco do cinema, onde Silvio Santos, o popular cartaz da televisão, apresentava o elenco do filme Onde Se Destacam. Marli Marley, Marina Freire, Elisabeth Hartmann, Júlia Kovacs, Carlos Garcia, Edgar Franco, Darla, Henricão e o menino João Batista de Souza. Agradecendo como ouvidos os aplausos e o carinho que o público tem sempre dispensado a seus filmes, Mazaropi prometeu para o futuro novas e grandes realizações. Mas todo esse aplauso e carinho foi logo em seguida compensado, pois o público presente se divertiu e riu a valer com a engraçadíssima criação cômica de Mazaropi em O Puritano da Rua Augusta. É de manhã vou trabalhar.